O nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, a minha mãe eu te amo também. Dá-me igual a divina vontade para a minha alma, dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos homens maternais, divina vontade reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti, Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti, Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem teu amor. Meu Pai, meu Pai, meu Papai, já não sei viver sem teu amor. Nesse dia tão especial, dia dos pais, vamos homenagear o Pai de todos os pais, o Pai de todos nós, o nosso Criador, que nos teceu, cada um de nós, ele nos teceu no ventre de nossas mães. Às vezes a gente fala assim, quem me gerou foi meu Pai e minha mãe, mas nada aconteceria se não tivesse uma vontade divina, se Deus não tivesse pronunciado o fiat e feito. Porque o milagre da concepção, o milagre da fecundação é divino, é obra divina. Então você veio porque o primeiro Pai, o Pai de todos, te quis, disse sim para você. Então você soprou o seu sopro divino para que você pudesse respirar e se hoje você está aí, foi porque ele proporcionou isso. E quem te conserva a sua vida e mantém é o Pai, é o nosso Deus maravilhoso. Então vamos homenageá-lo nesse dia porque ele merece todo o nosso amor, toda a nossa gratidão por tudo, né? Porque ele cuida de nós a cada dia, porque ele é o amor puro, infinito, que mantém esse mundo. Não precisamos ficar ansiosos por nada, amedrontados, porque esse mundo é regido pela divina vontade, não está fora do controle, está tudo nas mãos de Deus. Então a gente não tem que temer nada, porque as situações não são nada, nenhuma tribulação, nenhuma marcura, isso não é nada. Porque nós temos uma mão gigante que cuida de tudo, né? Nós temos um Deus que é real, que é verdadeiro, que está presente em tudo e nada escapa de seu olhar. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Vamos confiar no nosso Pai, né? Acho que o maior presente que a gente pode dar para o Pai é a confiança, é você permanecer constante na vontade divina, nos ensinamentos da sua vontade divina. Não ficar olhando para fora, né? Se está difícil, se não está. Não ficar olhando para o mundo, né? Não ficar pensando, desiludido, pensando que, meu Deus, o mundo está indo por água abaixo, né? São tantas notícias. Não, 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 não. Então, seria dizer que Deus abandonou o mundo e isso é impossível. Nunca Ele faria algo assim. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, vamos olhar para Deus cada vez mais e contemplar Ele nessa humanidade, porque até nos acontecimentos mais difíceis, a gente sabe que é necessário para esse período de transição, para que venha o reino da divina vontade. Então, nós sabemos que precisam acontecer essas coisas para um bem muito grande e para o Senhor dar esse presente tão grande para toda a humanidade. Todos precisamos passar por esses testes, por essas provações, por essa purificação. Isso é amor de Deus que está preparando o seu povo. Então, confia no seu Pai, né? Confia em Deus. Fique no colo dEle. Não saia jamais. Fique ouvindo os ensinamentos dEle da vontade divina e defendendo essa vontade divina em todas as situações. Vendo que é o Deus que está agindo no seu coração, diante de qualquer situação, que no seu coração você tenha essa plena consciência de que está tudo bem, de que realmente Deus está manifestando a sua graça, que tudo está acontecendo como um sinal de um Deus que está operando e que vai trazer o reino. Ele disse, ele prometeu, ele falou, está decretado. E o que mais deixa ele triste é quando seus filhos não confiam nele, quando seus filhos ficam mais presos ao humano, ou a buscar resolver as coisas humanamente, apoiando na sua própria força. Isso deixa o Pai triste, né? Pai chateado, porque ele vê, Nossa, meus filhos que estão ouvindo da minha vontade divina, que estão aprendendo tantas verdades que eu estou contando sobre a minha vontade divina, estou explicando para eles que tudo, né, tem que acontecer para uma finalidade. É um período de transição, de purificação. Estou explicando para eles que minha vontade vê tudo, que não tem nada que escapa da minha vontade, que não cai uma folha da árvore se não for minha vontade, que eu estou regendo esse mundo, porque é a minha divina vontade que eles precisam ver. Eles estão olhando para o humano, eles estão olhando para as situações, estão medindo pela sua mentalidade. Não estão tendo realmente aquela fé em mim. E o Senhor fica triste com isso. Quando os seus filhos saem do seu colo e se deixam se perturbar por tantas coisas que ele diz, esquece isso, se ocupe da minha vontade, porque quanto mais você caminha na minha vontade, mais a minha vontade também caminha nesse mundo, mais ela age, mais ela produz, mais ela multiplica, mais ela derrama o seu vale benéfico, mais ela realiza. Então, o filho que conhece o pai vai ver todas as realidades e vai dizer, Deus está agindo ali, 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 ali. Olha a mão de Deus ali, 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 ali. Olha a purificação dele acontecendo ali naquele lugar. É assim que o filho tem que ver. Não ver a situação em si, mas ver o pai. Observar o que o pai está vendo, o que o pai está fazendo, e o que o pai está comunicando. E para saber o que o pai comunica, precisamos estar com ouvidos atentos a ele, observando cada palavra dele, e o obrar dele, porque ele não quer obrar sozinho, ele quer obrar por meio das suas criaturas. Ele conta com criaturas que se deem totalmente a ele, e deem suas vontades para ele, com toda a liberdade, para que ele possa obrar através de nós. Isso é que deixa ele feliz, né? Eu estava procurando algum trecho para dar uma homenagem para ele, mas eu falei assim, eu só quero algo que fala do Senhor, que elogia o Senhor. Eu só estou achando coisa que elogia o Senhor, através da criatura, que parece que está elogiando mais a criatura do que o Senhor. Eu só quero elogiar o Senhor. Ele falou, não, eu sei que eu sou lindo, eu sei que eu sou grande, eu sei que eu sou sabedoria, perfeição, mas a minha felicidade é o abraço à perfeição na criatura. Isso é a minha homenagem, quando a criatura se deixa, né, ser usada por mim, ela dá livre liberdade para mim, então ele me mostrou isso. Eu gosto que fala da minha divina vontade quando falando dela na criatura, porque eu criei ela para isso, né? Então tem um trecho muito lindo, e nós vamos meditar. Está no volume 35, 20 de setembro de 1937. A divina vontade não se detém jamais, e se ela, com seu eterno amor, todo o abraço da criatura. Então a divina vontade não se detém jamais. Então nunca podemos ver uma situação e falar a divina vontade parou ali, não agiu ali, a divina vontade se deteve ali, aí aconteceu tal coisa. A divina vontade é uma constante, ela está sempre agindo, ela não para, ela caminha, ela voa, e se ela, seu eterno amor, todo o abraço da criatura. Troca de imitação, e divida entre o criador e a criatura. O meu voo, o meu voo continuou no fit divino e ó, como se mostra contente ao ter a sua criatura em seu colo, está vendo? Felicidade dele, é da gente ficar no colo dele, não é sair para falar, a confusão lá, pai, não, deixa eu ir lá ver, pai, a briga que está tendo na rua, pai, deixa eu ir lá ver, pai, deixa eu ir lá ver a confusão, pai, deixa eu, ver o que está falando ali, ali, aqui, acolá, a notícia, não, pai, não, pai, fala, a felicidade minha é que meus filhos permaneçam no meu colo, porque fora do meu colo fica inquieto, fica com medo, fica agitado, fica perturbado, mas no meu colo não, no meu colo você fica em paz, seguro, então, ele quer a gente no colo dele, então, o meu voo continua no fit divino e ó, como se mostra contente, Deus mostra contente, ao ter a sua criatura em seu colo, isso é confiança, a criança para ir até o colo do pai, essa demonstração de uma criança, quando ela se deixa ir para o colo do pai, é uma dependência muito grande, é uma confiança muito grande, é uma intimidade muito grande, é exatamente onde a gente tem que repousar, descansar, não se apoiar no nosso pensamento, em nada nosso, nada, mas ficar no colo do pai, e lá você vai ouvir as batidas do coração dele, você vai ouvir a verdade direto da boca dele, com estar sempre juntos, e que trabalhe junto com ele, então, olha a felicidade de Deus, então, por isso que ele queria esse trecho, que quer falar da felicidade dele, que a maior homenagem que podemos dar ao nosso pai, é a gente ficar nos braços dele, no colo dele, e não sair, estar sempre junto com ele, em tudo, não se desligar nunca, ao fazer nenhuma coisa, mas em tudo, a gente esteja sempre com nossos pensamentos nele, juntos, e que trabalhe junto com ele, e aqui ó, a companhia da criatura o faz mais feliz do que é, meu Deus, como esse trecho confirma, que tinha me falado, quando eu estava procurando o trecho, a companhia da criatura o faz mais feliz do que ele é, então, ele já é perfeição em si, sabedoria, ele é feliz em si mesmo, mas a companhia da criatura é o que pode duplicar essa felicidade, o algo, então, a maior homenagem que a gente pode dar é fazer companhia para o nosso pai, porque encontra quem o olha, olha, encontra quem olha para ele, para ele, quem o olha, e quem o ama, quem o ama, de todo o coração, quem o quisesse igualar, em ser toda a sua, olha só, como o querer divino, o é da criatura, se ama, encontra quem o ama, se obra, encontra quem recebe suas obras, se é ofendido, encontra quem o defende, olha o que o Senhor quer, olha o que é operar na vontade divina, né, defender Deus, a sua glória, a sua verdade, a sua palavra, reconhecer as suas obras, e agradecer em nome de todos, do Enzo, então, para isso, precisamos estar observando o nosso pai, o que é dele, as obras dele, se a gente ficar desatento, a desatento ao que o pai faz, como que nós vamos amar ele, em tudo o que ele faz, reconhecer em suas obras, receber os seus bens, né, as suas obras, e se ele é ofendido, defendê-lo, né, defender o nosso pai, defender a glória, o nome do nosso pai, se a gente estiver disperso, defendendo o humano, e se preocupando com o humano, e aí, olha só, olha isso, ele, que é a companhia da criatura, isso o faz mais feliz do que é, porque encontra quem o olha, quem o ama, quem, quiser se igualar em seu ser, toda a sua, como o querer divino é da criatura, se ama, encontra, quem o ama, se obra, encontra, quem recebe suas obras, a gente não tem correspondência do querer divino, por exemplo, você quer agir no querer divino, imagina se você quisesse agir no querer divino, e o querer divino falasse assim para você, estou culpado, estou culpado agora, mas não, quando você encontra a divina vontade totalmente aberta para você, a disposição de você, em correspondência a você, você quer agir na vontade divina, e quer chamar a divina vontade, ela já está acordada, você acorda, e chama ela, já está lá, não é? ela já não está lá, não é ela que te mantém, que te conserva, então, você encontra ela em tudo que é criado, você encontra a vontade divina, na sua vida, na sua respiração, porque ela que mantém você, o seu respirar, a sua vida, os seus movimentos, né, ela não é abatida do seu coração, então, ela está à disposição, então, do mesmo modo que a divina vontade está à disposição da criatura, o seu fica feliz quando a criatura também está à disposição da divina vontade, que ela aprende dos modos divinos, como é o de como o divino querer age? Disponibilidade, atenção, sacrifício, amor, generosidade, não é? Multiplicidade, imutabilidade, constância, perseverança, correspondência, então, o que a criatura precisa ser? Ah, mas eu não sou o que o divino querer é, eu sou uma criatura imperfeita, tá, mas a divina vontade é que vai agir em você, quando a criatura se dá à divina vontade, a divina vontade a dispõe, ela vai ser aquilo que a própria divina vontade é, né, a divina vontade já é uma essência pura, ela já tem tudo em si, o divino querer é rico, o divino querer é dotado de todas as qualidades, não precisa de acrescentar, ela só precisa de se expandir na criatura, de multiplicar, de duplicar, porque ela tem esse caráter de multiplicidade, ela não vai perder nada do que ela é, ou se derramar em você, e quando acha uma criatura que quer, e quer absorver essa divina vontade, viver desse divino querer, ela encontra, então, um eco, uma correspondência, um abrigo, uma casa, um lugar que ela possa entrar e falar, aqui eu posso entrar e me estabelecer também, não só vou me estabelecer no céu, entre os bem-aventurados, mas encontrar umas veadoras que querem ser regidas por ela, né, querem esse plano, querem voltar para a ordem, né, então, não vai ser mais assim, só a criação está em ordem, só as coisas criadas por Deus estão em ordem, o homem não, mas aí encontra homens, né, mulheres, que também querem ser regidas por esse divino querer, então, encontra essa mesma disposição que a divina vontade tem, precisa ter também da criatura, ela não vai, não é um quietismo, eu fico de braço cruzado e a divina vontade faz tudo e eu não correspondo, eu não conheço, eu não amo, eu não acompanho, eu não, eu fico indiferente, não tem indolência, não tem isso, a criatura é chamada correspondência, você conhecer esse querer que te rege, né, para você corresponder e amar, né, estar à disposição dela, né, se mover junto com ela, porque ela vai te chamar a vida, o movimento junto com ela, você vai, vai se juntar a ela, né, então, é muito, é muito sério o que o senhor está falando aqui, porque a felicidade dele, ele se sente em companhia da criatura, quando a criatura quer viver da mesma vontade dele, que ela também se dispõe, do mesmo modo que a divina vontade se dispõe, assim também como Deus se dispôs a manifestar a sua vontade divina, e dar ao homem a alegria de viver na vontade divina, que a criatura também se dispõe a essa vontade divina, que é aquilo da divina vontade bater no seu ar, pode ser falado, pode entrar, eu quero, eu quero, se ama, encontra quem o ama, se obra, encontra quem recebe suas obras, se é ofendida, encontra quem o defende, e muitas vezes ele faz mudar a justiça em agradecimento, é por isso que todos os estratagemas de amor são feitos com esta criatura, então, essa criatura tem o mesmo poder da vontade divina, que pode muito bem, muitas das vezes, mover mesmo Deus, diante de uma situação de mudar a justiça em misericórdia, a misericórdia em justiça, de criar coisas novas em prol da humanidade, em prol da salvação das almas, é porque ela está agindo no mesmo ato de Deus, está com o mesmo interesse de Deus, então, o Senhor pode operar novos prodígios numa criatura, que dá correspondência à vontade divina, e pode usar de todos os estratagemas com ela, e pode comunicar todo o seu amor, suas verdades, trazer novas luzes, novos conhecimentos, a essa criatura, por quê? Porque ela está no colo dele, ela está com o ouvido perto da boca do pai, ela está ouvindo, ela está prestando atenção, ela está super interessada na vontade divina, em trabalhar só fazendo o que o pai quer, o que agrada o pai, só está interessada em fazer as obras do pai. Mas enquanto a minha mente se perdia no querer divino, meu doce Jesus visitando minha pequena alma, todo o amor me disse, minha filha bendita, o amor de meu querer não se detém jamais, vai buscando sempre novos reencontros, novas invenções de amor, está vendo? Ele é criativo, a vontade divina é criativa, a vontade divina sempre encontra novos meios, de dar novas graças, mas para ela fazer isso, ela precisa encontrar uma criatura, que tenha essa mesma disposição, em que o querer divino possa sim fazer morada, tomar essa criatura como custódia, e poder fazer através da dor humana da criatura, trazendo ovário benéfico, trazendo novas luzes, trazendo novas verdades, novas estratégias de amor, aliás, chega a prender quem vive nele, nos íntimos esconderijos de seus segredos amorosos, olha isso, e o faz ver sua íntima, íntima criação, de sempre novo, e crescente amor, e não é algo que Deus faz novo, e a criatura não fala com ela, ao contrário, Ele quer fazê-la conhecer os seus segredos, quer contar as coisas mais íntimas que estão no coração dele, o que Ele está fazendo, e é o que Ele faz, pode reparar, olha as informações que o Senhor nos traz, olha as coisas que Ele vai revelando, olha as coisas que Ele vai abrindo, olha como que Ele fica feliz, de contar os seus segredos mais amorosos, como Ele pensou em tudo, como Ele pensa em tudo, como Ele age, como Ele intervém na vida humana, desde Adão, tudo o que Ele pensou, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele operou, tudo o que Ele vê, diante de tudo, e como Ele lida, com cada situação, como que Ele faz, diante de qualquer situação, que você poderia levantar várias perguntas, e você vê que Ele tem todas as respostas, Ele não te deixa sem respostas, Ele traz as verdades claras para a gente, uma clareza impecável, rica, que só mesmo Deus, você vê que é de Deus mesmo, a gente humanamente nunca poderia encontrar, nunca poderia pensar, nunca poderia ler e tirar isso, por nós mesmos, com a nossa inteligência, tirar isso do que está escrito, a gente não entenderia, se não fosse uma ciência infusa, se não fosse uma sabedoria divina, se não fosse Ele iluminando e trazendo a luz, para a gente entender aquilo que está falando, isso é amor, que Ele faz questão, e Ele vê aqueles filhos pequenos, nadas, encantados com as verdades dEle, Ele fica feliz, de ver, que tem filhos prestando atenção e ouvindo, a divina vontade fica muito triste quando ela fala, e não tem quem escute, ou não tem quem fique feliz pelas verdades manifestadas, porque é tipo um jogo, é um momento de muita interatividade, de estratagemas amorosos, de felicidade, de compartilhar com a criatura, mas, se não tiver filhos no colo do pai para ouvir, e que fica feliz, recebendo, tendo os mesmos sentimentos que ele tem, recebendo essas verdades, com muita boa vontade, e prestando atenção, para pôr em prática tudo, ele fica triste, então, o que deixa o Senhor feliz, é a gente prestar atenção, no que ele está falando, e guardar mesmo, cingir os nossos rins, com essas verdades, guardando fundo a nossa alma, colocando elas em práticas, não é, deixando, recebendo de uma forma idolente, não, mas de uma forma corajosa, uma forma realmente, de amor mesmo, com amor verdadeiro, não com frieza, mas com, porque se a gente fica muito pensando, a gente, nos sentimentos, se estamos frios ou quentes, entendendo ou não entendendo, ou preocupado com muitas coisas humanas, como que a gente vai, né, ficar feliz, e vai ter essa intimidade, né, de ficar feliz com as verdades que ele traz, a gente vai estar sempre triste, porque a gente está preocupado com os nossos humores, com as nossas coisas, e não consegue ficar feliz com Deus, não consegue ficar feliz, a gente vir na vontade, e não é assim, né, então, agora, quanto mais perto a gente estiver dele, mais interessado nele a gente tiver, mais amor a gente vai ter também, é porque é ele mesmo que põe esse amor em nós, mais perto do fogo, mais quente você é, né, e ele fica feliz de se dar a conhecer, né, e faz ver sua íntima criação, porque nos fez pra isso, né, pra conhecer ele, e amá-lo, pra ele poder falar com a gente, a gente aprender junto com ele, pra gente aprender com ele, obrar com ele, criar coisas junto com ele, fazer as realizações junto com ele, não realizações isoladas, olha o que eu fiz, eu, Ruti, eu, 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 tô fazendo pra mim e tal, não tô nem aí pra Deus, não tô nem aí pra ninguém, tô nem aí pra nada, não, mas é quando você faz coisas junto com ele, né, e cria coisas junto com ele, né, ele fala, olha o que você fez, meu filho, olha o que você fez, minha filha, ainda fala assim, você falou assim, se não fosse possível pra dar a força, não tinha feito, aí ele ainda fala, mas se não tivesse, você não precisava fazer isso, a minha, o meu prazer é ter com alguém pra pra dar, porque eu, eu já sou completo por mim mesmo, e meu prazer é derramar na criatura, se eu não tivesse que derramar, que felicidade é essa de eu ser rico, e não poder servir com a minha riqueza, né, de eu ter tantos bens, tanta sabedoria, tanto amor, e ser pleno em mim mesmo, que o meu amor é chama, que arde dentro de mim, que é justamente pra ser derramado, aí eu criei criatura justamente pra fazer isso, e eu não ter elas aqui na minha mesa, sentado comigo, e ouvindo, e eu podendo oferecer o meu alimento, que elas estão comendo outras coisas, então ele se criou pra isso, ele é que vai nos dar o alimento pra gente crescer, ele vai ver seus filhinhos crescendo, no conhecimento dele, né, recebendo todo, todo o cuidado, e toda a proteção que ele tem, isso é a forma de homenagear o nosso Deus, é voltar pra ordem, e faz ver sua íntima criação, de sempre novo e crescente amor, com o qual mantém os bem-aventurados, e os peregrinos, como dentro de um só fôlego de amor, tá vendo, ele mantém tudo, ele nos conserva, então por que temer, se está tudo dentro de Deus, né, está tudo no regime dele, nada escapa dele, como eu falei, nenhuma folha que cai da árvore, ele não está vendo, nada acontece, fora dele, ele não está dormindo, a ponto de falar, uai, caiu aquela bomba no tal lugar, nossa, eu me distraí e não vi, não existe isso, nada acontece, se não tiver a vontade divina permitindo, seja a vontade divina querida ou permissiva, então o que temer, né, então, como dentro de um só fôlego de amor, ele envolve todos nós, todas as pessoas do mundo, estão dentro de Deus, e descobre novos arcanos celestiais, arcanos, acho que é segredos, né, novos segredos celestiais, de nossa divindade, então ele conta coisas novas, mas ele vai contar, e não está para o filho que está perto dele, ouvindo, que vai conhecer mais ele, é o que fica perto, o que fica perto, e que observa mais, que está mais ligado, né, que está mais assim, esperto, acordado, esperto, é que vai entender mais, que às vezes, às vezes pode haver uma confusão, mas Senhor, eu não estou entendendo, mas, às vezes é porque a gente não presta atenção, de verdade, não está perto, a gente está muito ainda com a gente, muito com os nossos sentimentos, preocupado com a gente, e não presta atenção nele, ele já está fazendo um monte de coisa, a gente não vê, não consegue valorizar, o que ele já fez a gente descobrir, todos os dias, ele manifesta novos arcanos, para cada um de nós, ele nos dá, ensinamentos, ou seja, nos corrigindo, trazendo verdades novas, e às vezes não fica feliz, pelo que já ouve dele, mas eu quero ouvir, do jeito que o Senhor falou, para o outro, a gente não tem pretensões, a gente não leva nada da gente, a gente tem que ser simples, a criança que senta no colo do papai, e depende dele, é vazia de si mesmo, é nula, né, e ele nos dá novas notícias, de até onde pode chegar, sua potência amorosa, seus prodígios, que pode operar, em quem vive nele, é verdade, sempre quando, a encontre, em sua vontade, toma gosto, em dizer, ele sempre coisas novas, e dá-lhe novas surpresas, de amor, é mais, escuta o que faz, diminui-se na criatura, olha a alegria de Deus, olha a alegria de Deus, diminui-se na criatura, e ao mesmo tempo, permanece imenso, e ama nela, e ama nela, para dizer, a criatura me ama, como eu a amo, e, é uma felicidade de Deus, aí ontem, eu estava antes de dormir, eu fiquei assim, meditando, conversando com o Senhor, até pegar no sono, sobre a Eucaristia, né, que, como que Deus, é incrível, né, humanamente, falando assim, se você fosse avaliar, qualquer pessoa, né, você fala assim, gente, vamos receber um rei na terra, lá quando Jesus nasceu, vamos receber um rei na terra, né, o rei dos reis, em que lugar você pensaria, que deveria ser, que deveria nascer, né, que tipo de construção, teria que ter para ele, então, as pessoas iam pensar no material, né, teria que ser o rei mesmo, teria que ser o reino, teria que ser o palácio, então, vamos tirar o herói de lá, né, vamos deixar tudo arrumado para ele, pensaria só no externo, no exterior, do lugar, na grandeza, que a gente ia medir pela grandeza humana, pela grandeza material, grandeza de Deus, e Jesus vai e nasce num lugar que ninguém deixaria o seu filho nascer, né, que é no estábulo, que é no, na gruta, né, que é um lugar, assim, que o José já estava procurando uma hospedaria mais simples que pudesse também, de acordo com a condição deles, mas não conseguiu nada, e foi ficar num lugar mais humilde, então, como que o Senhor confunde, né, a gente no amor, né, que a gente, a gente vê amor muito na, no externo, e o Senhor vai e nos confunde no amor, nos mostra no amor, no nada, no nada, então, isso mostra muito como tem que ser um filho da divina vontade, esse nada, né, essa pequenez, essa nulidade, não é o exterior, né, aí eu estava refletindo sobre o Eucaristia, né, que é o Eucaristia também, se você for olhar assim, se você for escolher algo assim, Jesus, o Senhor vai se transubstanciar em quê? Talvez a gente pensaria em algo assim, muito saboroso, ah, no chocolate, ah, numa coisa doce, ah, numa coisa muito apetitosa, pra ser servida na missa, algo muito gostoso, né, que pudesse, assim, dar pro Senhor mais honra, uma coisa maravilhosa, então, a gente ia pensar, e o Senhor escolheu um pedaço de pão que não faz diferença nenhuma, você não é, passa a ser a seu físico, né, não faz diferença nenhuma, porque você não tem gosto, não tem cheiro, é totalmente nula em si mesma, e é onde ele escolheu estar, num pedacinho de pão, e até nisso, os cuidados dele, né, tem que ser algo assim, simples, que caiba na mão das pessoas, ou que na boca delas, né, fácil delas, né, digerir, o Senhor pensou em tudo, então, o Senhor foi vendo uma pequenez tão grande, numa nulidade, escolheu algo tão nulo, pra mostrar também o que tem que ser uma alma, né, fundida com a vontade divina dele, nula em si mesma, inodora, né, incolor, nada, pra ele ser glorificado, ele ser tudo, né, então, aí o Carixinha fala muito da alma, da nossa alma, então, é muito maravilhoso esse mistério, então, o Senhor ama isso, de diminuir, se na nossa pequenez, isso não tira aquilo que ele é, você vê que a Eucaristia não anula a grandeza de Deus, por ele vir num pedacinho de pão, não anula a grandeza dele, por causa da matéria ser tão pequena e tão nada, ao contrário, só engrandece mais ainda ele, só enaltece mais a grandeza dele, então, quanto menor a criatura, quanto mais nada a criatura, maior é Deus, mais imenso ele é, mais grandioso ele é, então, a gente tem que preocupar com o conteúdo nosso, de ser alguma coisa, de ter pretensões, tem que ser nada, vazios de nós mesmos, sem ele ser tudo em nós, que quanto mais ele for tudo em nós, mais glorificado ele vai ser, então, a maior homenagem que a gente pode dar pra ele é essa, e ele poder olhar pra nós e falar, nossa, essa pessoa me ama com o amor que eu amo, não é nada dela que ela tá pondo, não é nada dela, ela ama com o amor mesmo, o meu, né, e como nada entre nós que não seja amor, esta, esta minha vontade, como diminuída na criatura, tudo o que ela faz, o converte em amor, se reza, se adora, se age, converte tudo em amor, e com a potência toda divina, minha própria vontade conduz-se esses atos da criatura, e essa criatura se torna extensão divina, porque esses atos são de Deus, né, e aqui eu falo, essa vontade conduz-se esses atos da criatura, ao seio de nossa divindade, e toma o seu lugar em nosso amor, e nós vemos esses atos, que são atos nossos, e sentimos neles a oração eterna, de nosso amor, nossa adoração, toda de amor, nossas obras eternas de amor, e ó, como fomos glorificados e felizes, porque a criatura pode dizer-nos, minha oração, minha adoração, meus atos são eternos, e estão investidos por vosso eterno amor, assim os fez, a vossa vontade divina, e por isso eu te amo, como tu me amas, então a homenagem, para nosso Deus, é essa, que em nossos atos, seja, bálsamo divino, tudo seja falente de Deus, a sua vontade divina, tudo investido pela vontade divina, que seja Ele mesmo operando em nós, essa é a maior homenagem, que a gente pode dar para Deus, a gente viver íntegro, na vontade divina, em tudo que nós fazemos, em tudo que somos, que nós movemos só por Ele, só por Ele, fazendo só o que Ele quer, o que agrada a Ele, a vontade divina, e apropriamente, esta nossa loucura, nosso delírio de amor, que queremos fazer e amar na criatura, como fazemos e amamos em nós mesmos, então, do mesmo modo, que o Senhor em si mesmo ama, que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam reciprocamente, no mesmo amor, o amor de Deus é uma unidade, é igualdade, Ele poder ver essa mesma, a criatura nessa mesma harmonia, porque Ele criou a gente para isso, é a felicidade dEle, o mesmo amor, que não encontra um amor estranho, que não foi dEle, um amor vazio, um amor vicioso, um amor totalmente errado, mas que Ele encontra o próprio amor público, do jeito que a gente saiu dEle, que a gente volta a ter esse mesmo amor, o mesmo amor que passa pela Santíssima, a Santíssima Trindade, que em nós reflita o mesmo amor, mas só nossa vontade reinante e obrante nela, pode chegar a tanto, porque nós, se nos abaixamos, não é para perder nosso ser divino no finito, Jesus não desce até nós, a divina vontade não vem até nós, para ela nos humanizar, para se humanizar com a gente, se adequar aos nossos modos, não é para a gente se divinizar, para a gente se adequar aos modos dEle, é o que o Senhor estava me falando ontem, Ele falou, mas a Eucaristia, ela não é a mesma, você não pode mais falar assim, eu comi um pão que está Jesus, eu comi um pão que recebeu a presença de Jesus, a gente fala, eu comi Jesus, eu comi o corpo e o sangue de Jesus, assim que a gente fala, a gente não fala, eu comi um pão para lembrar, para fazer memória a Jesus, como se fosse uma substância, ainda que existe, e que recebeu Jesus, não, a gente fala, não é pão, é o corpo, não é vinho, é o sangue, é assim que a gente fala, por quê? Porque ela perdeu, essa sua nulidade, ela sumiu ali, sendo o próprio Deus ali, assim somos nós, o ser infinito, encontrar o finito, não é para ele ser limitado, não, é para ele levar a criatura ao infinito, para que a criatura no seu abraço, sejam obras infinitas, que carregam os atributos divinos, sejam obras divinas, então é para elevar a gente, como o Senhor elevou a Eucaristia, ao pão ásimo, ao transformá-lo no seu corpo, no seu sangue, assim somos nós, ele nos torna hoxas vivas também, para nos elevar, a gente não é mais finita, a gente é ele, até a gente nem fala, eu sou uma pessoa que tem Jesus, não, eu sou ele, é, é nessa configuração, imitação, que a gente tem que chegar, aí eu sou uma pessoa, que tem um pensamento, parecido com Jesus, não, os meus pensamentos, são os do Cristo, é nessa configuração, que ele quer chegar, porque senão, a gente vai, reduzir o infinito ao finito, vamos falar assim, o Senhor está pensando, no meu pensamento, ou seja, o Senhor pegou o seu pensamento, e diminuiu, para se adequar o meu pensamento, não, o meu pensamento é de Cristo, então, o meu pensamento, deixou de ser meu pensamento, e se tornou o dele, ou seja, o meu desapareceu, e se tornou o dele, então, eu falo, não existe mais o meu pensamento, existe o dele, não existe a minha fala, existe a fala dele, não existe a minha vida, existe a vida dele, é isso que ele quer, amém? E dá-lhe o nosso, e sei lá, seus menores atos, até seu respiro, seu movimento, com o nosso eterno amor, afim de que citamos nela, nosso respiro, de eterno amor, tá vendo? Ele não vai falar assim, eu estou respirando, na respiração da Ruth, não, ele vai olhar para mim, e vai falar, é o meu respiro, que está nela, e eu vou, eu vou, eu vou confirmar, com a minha vida, Senhor, Senhor, é a sua respiração, que está em mim, e se se elevar, né, ao infinito, nosso movimento no céu, que não se move, se não faz brotar amor, por isso, toda a criação, não foi outra coisa, que um desabafo de amor, queríamos emanar-nos, com nossas obras, com as criaturas, que sacávamos a luz, para nos amar, com um só amor, minha filha, que dor, né, eu não ter sido compreendido, pelas criaturas, por isso, não podemos ter o bem, de lhe dizer, quem somos, aí a criatura, fica na, na ignorância de Deus, né, ele não pode se comunicar, porque ela não, não entende, então, ele não tem essa alegria, a alegria dele, é se comunicar, quem ele é, de nos fazer conhecer ele, dizer ele, que nós somos outra coisa, que amor, e que queremos dar amor, para receber amor, como gostaríamos, que todos soubessem, então, a felicidade de Deus, é que a vontade divina dele, seja conhecida e amada, por todos, né, Jesus fez silêncio, como se afogado, em suas chamas de amor, depois, como se tivesse necessidade, de desabafar, ainda voltou a dizer, suspirando, como se quisesse, sentiar todo mundo, com seu amor, escuta, minha filha, outra surpresa, maior, de nosso intenso amor, e até, onde chegam, nossos delícias, de amor, nosso ente supremo, ama tanta criatura, que chegamos ao excesso, de imitar, olha só, nos encolhemos, nos fechamos nela, e queremos caminhar, com seus pés, trabalhar com suas mãos, falar com sua boca, olhar com seus olhos, pensar com sua inteligência, bater e amar, no seu coração, colaboração, então, tem a colaboração, da criatura, né, é o finito, que vem ao infinito, infinito, que vem ao finito, né, que, coloca, coloca, essa, vamos dizer assim, esse mesmo amor, essa substância divina, que é o amor, nesse ser finito, para fazer com que, as ações delas, sejam, tenham valor de infinito, seja o próprio criador, e o criador, como ele faz na Eucaristia, se abaixando, e se reduzindo, ele faz isso na criatura, né, ao ponto de falar, né, não preciso fazer, criar um, uma boca infinita, para ser a nossa voz, a nossa boca, não, eu escolhi a criatura, eu vou usar, a pequena boca dela, né, na pequenez dela, que eu vou agir, né, nos passos dela, né, nos movimentos dela, nós vamos caminhar, nós vamos se mover, nós vamos trabalhar em suas mãos, falar com a sua boca, olhar com seus olhos, pensar com sua inteligência, bater e amar no seu coração, entende? Então, ele, é a gente, é a inteligência dele na nossa, né, a nossa se anula, né, vamos dizer assim, some, né, desaparece da inteligência, divina dele, mas ele não faz a nossa carne desaparecer, ele não destrói, essa nossa pequeneza, que isso não é um problema, ao contrário, né, ele ousa dela, ele ousa da nossa pequeneza, né, e completa, aquilo que em nós é imperfeição, que é pequeneza, ele completa com a sua perfeição, ele é a perfeição em nós, a inteligência na nossa inteligência, a batida no nosso coração, né, as palavras na nossa boca, né, a luz nos nossos olhos, a força dos nossos passos, o movimento de nossas mãos, então, para fazer, em tudo o que a criatura faz, e como faz, queremos ter pés, mãos, boca, olhos e coração, como a criatura nos tem, e isto pedimos a ela, como se nós não fôssemos os donos absolutos de tudo, e dizemos-lhes, nós damos-te o nosso, e tu damos o teu, isso é incrível, porque confirmar o que foi falado na escola, né, de Deus, ele sabe de tudo, né, ele é unipresente, uniciente, unividente, mas, ele que conta com a criatura, né, ele age por meio da criatura, ele nos fez para isso, ele não quer que a gente fique só assim, não sim, eu não interesso o que eu faço, o senhor já sabe de tudo, sua vontade é que quando eu estudo, o que eu faço ou não, não significa nada, não é desse jeito, essa, essa, ele nos fez, para ser seu corpo, aqui na terra, para dar vida à vontade divina, ela quer um corpo, ela escolheu a criatura, é muito belo, isso, não tem problema nisso, não é, ele não quer outras humanidades, que vão reparar Jesus, que emprestou a sua humanidade, para trazer a divina vontade, então, hoje reparamos, todo o sacrifício de Jesus, dando a nossa humanidade, ou seja, voltando, porque era justamente nós, que tínhamos que fazer isso, e não podíamos, mas, através de Jesus, foi aberto esse caminho, então, nós estamos reparando o Senhor, nos colocando no nosso posto, e nosso posto, é ser essas criaturas, totalmente transformadas por Deus, ao qual ele nos usa, nossas mãos, nossa boca, nossos olhos, nosso coração, nossos movimentos, tudo, ele não quer que a gente fale, só basta o Senhor em si mesmo, você faz parte disso, eu sou o absoluto, eu sou tudo, eu sou perfeito em mim mesmo, mas eu te criei para a minha glória, eu te criei como desabafo do meu amor, para eu poder transportar tudo o que eu tenho, transbordar em você, e você transbordar de volta em correspondência, estamos quites, temos uma corda, você foi feito para a minha glória, então, você não é um, um ser assim, que não tem graça, que não tem nenhuma finalidade não, e que pensa, só basta Deus, não precisa de mim, ele quer você, ele quis assim, por que não dar essa alegria para Deus, e ser o filho que ele quer que você seja, nosso ser supremo, sendo o puríssimo espírito, o espírito, é passo sem pés, acho que é passo sem pés, sem caminhar, se encontra por toda parte, faz tudo, obra tudo sem necessidade de mãos, é palavra sem boca, é luz, vê tudo sem olhos, e como a amamos muito, nos agrada imitá-la, isto é um invento imenso, um invento imenso, do nosso amor, que só um Deus pode fazê-lo, então, pensa assim, você, de tudo que foi criado, você é a melhor criação dele, a coisa assim, perfeita, que é onde ele olhou e falou assim, nossa, minha imagem e semelhança, eu tenho tudo, eu sou dono de tudo, eu que sou os passos, eu que sou o movimento, eu que sou a luz, eu que sou a boca, eu que sou tudo, eu que sou a palavra, eu sou o verbo, eu sou a palavra, tudo existe, porque eu existo, existe todas as coisas, mas eu quero criar um depósito, eu quero criar alguém, que carne, que possa também, me complementar, então, você é uma extensão de Deus, que complementa, que aumenta, que multiplica, que revela mais ainda do seu ser, um lugar em que ele quer se dar a conhecer, né, então, você é esse canal, né, você, essa obra que Deus escolheu para ele, né, dar-se, né, uma aparência, né, dar-se um rosto, né, dar-se um, por exemplo, a palavra espiritual, ai, mas eu quero uma boca, né, uma via, para comunicar essa palavra, eu sou a luz, mas um olho para refleti-la, né, então, você é um complemento, é uma invenção do amor divino, para ser essa extensão divina, para através de você, ele poder depositar a palavra, através dos seus olhos, ele depositar a luz, através dos seus pés, depositar o passo, caminhar, meu Deus, isso é muito lindo, e como amamos muito, nos agrada imitá-la, isto é um evento imenso, de nosso amor, e só um Deus pode fazê-lo, agora, para poder dizer a criatura, tu deves imitar-nos, deve fazer como nós fazemos, dizemos-lhes, queremos imitar-te, e fazer como tu faz, além disso, é criatura nossa, obra de nossas mãos criadoras, saída de nós, de dentro da potência, de nosso amor criante, olha de onde você veio, além disso, é criatura nossa, obra de nossas mãos criadoras, saída de nós, saiu de Deus, você é um pedaço de Deus, um pedaço de Deus, de dentro da potência de nosso amor criante, por isso, não é maravilha, que queremos descer pela, por ela, como? para imitá-la, e fazer o que faz, e como faz, e é interessante, porque a hoxa, ela é um nulo, nulo, e se torna o corpo e o sangue de nosso senhor, mas ela é um nulo, né, mas você vê que ela não é, desfeita, né, ao ponto assim, da hoxa desaparecer, né, e virar uma outra coisa, o vinho desaparecer, e virar uma outra coisa, então o senhor usa dela, né, do jeito que ele criou, na leveza dela, no jeitinho dela, para fazer a sua obra, para estender a sua obra, assim somos nós, não vai destruir seu corpo, seu pé, sua mão, criar uma outra coisa, não, mas você não é a mesma pessoa mais, só que ele vai usar da sua humanidade, porque ele fez para ser assim, é muito incrível, por isso não é maravilha, se queremos descer nela, como para imitá-la, e fazer o que faz, e como faz ela, isto não é outra coisa, que honrar nós mesmos, e dar maior importância a nossas obras, mas isso somente podemos fazer, na criatura onde reina a nossa vontade, nela tudo podemos fazer, desabafar-nos, desabafar-nos, em amor, imitar-nos reciprocamente, porque em tudo se presta, fazer o que nós queremos, muito importante, ou a respondência, ao contrário, onde não reina a nossa vontade, podemos dizer que não podemos fazer, nada, eu vou dar continuidade depois, a parte 2, eu vou ter que sair, até a gente continua, amém? em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Filho e do Espírito, e Virus, o Espírito Santo,